Fala família, tudo bom? Mas o Sepúlveda responde, esse assunto aqui é muito sério e eu vou responder aqui, não é bem uma resposta, mas eu vou dar um suporte aqui a um querido inscrito que é o Marcos Alvoredo. Ele me mandou uma mensagem no dia, deixa eu confirmar aqui pra vocês, ele me mandou uma mensagem no dia 11 de abril, eu tô gravando esse vídeo, o dia 13 de abril, e ele viu o vídeo que eu falei da DAFRA, que eu iria testar a logística da DAFRA, esse vídeo que vocês estão vendo aqui, e ele me mandou essa mensagem aqui, esse vídeo é muito sério, tá pessoal? É um vídeo que eu não digo que eu pensei muito em fazer, porque eu tenho uma boa relação com a DAFRA, mas eu também não poderia deixar de dar o suporte a um inscrito que tem aí uma reclamação válida, válida a fazer, e ele me pediu uma ajuda, e eu acho que a minha voz é uma voz que pode ser ouvida, inclusive pela DAFRA, e aí eu peço atenção a vocês do marketing, aos meus queridos amigos do marketing da DAFRA, sempre tão atenciosos, e eu sei que isso aqui vocês vão entender como uma crítica construtiva, até porque o Marcos Alvoredo é uma pessoa extremamente sensata, educado, gentil, e ele me escreveu e descreveu o assunto de forma muito sensata, então eu espero que isso chegue até vocês da DAFRA da forma construtiva, tá bom? Mas eu não poderia deixar de fazê-lo, e antes de eu ler isso aqui, eu queria deixar claro uma coisa, se você, meu inscrito, tem algum problema, tipo esse aqui que eu vou relatar do Marcos Alvoredo, problema com a concessionária, problema com o fabricante, problema com alguma situação referente à moto, a uma compra, a uma relação, manda para cá, manda para o meu e-mail, esse e-mail aqui que eu estou colocando é o falecom.com.br, e eu vou analisar, não quer dizer que qualquer situação eu irei publicar aqui no canal, eu já tive outros e-mails que eu recebi de outros queridos inscritos, e eu não publiquei porque eu não achei válido publicar, eu, eu, particularmente, tá? Eu avaliei, eu avaliei, e achei que não valia eu fazer, aumentar o couro da situação, situação, não por receio de processo, não por receio de ter alguma indisposição com alguma marca, até porque eu vivo tendo indisposição com algumas marcas, mas, é, porque eu não vi motivo, e foi principalmente numa situação que eu falei, e aí vocês vão lembrar, eu vou ver se eu coloco o vídeo, eu não lembro, tá? Eu vou apontar aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir achar o vídeo, mas eu vou apontar, é esse vídeo aqui, que eu falei de uma, de um querido inscrito que fez a compra de uma motocicleta sem ao menos testá-la, né? Testá-la de forma adequada e levar um mecânico, enfim, comprou na ansiedade, acabou comprando uma moto caríssima, uma moto de mais de 30 mil reais, no Rio de Janeiro, uma moto Suzuki no Rio de Janeiro, e teve problemas, e aí houve uma confusão com o concessionário e ele, e foi uma coisa, e ele até disse que iria me citar num eventual processo que ele estaria colocando contra a concessionária, porque eu já tinha feito alguma reclamação, enfim, eu não gostei da forma como eu fui abordado, eu não achei legal, então fica aqui minha dica para você que quer me ajudar, e eu posso ajudá-lo, venha devagar, tá? Não venha exigindo que eu faça um vídeo para você, não venha achando que eu vou fazer um vídeo só porque eu sou uma pessoa pública, eu não vou fazer um vídeo só porque você está reclamando, ou porque você acha que tem uma reclamação, ou está no direito de reclamar contra um concessionário, contra um fabricante. Mas quando eu vejo que é legítimo, assim como a reclamação do Marcos Aboredo, e a forma como ele me abordou, pode ter certeza que eu vou para a luta junto, ok? Esse preâmbulo foi longo, mas eu precisava contextualizar tudo para vocês entenderem, ok? Vamos lá. Mas antes eu vou tocar a vinheta que eu nunca mais toquei. Toca! O e-mail do Marcos Aboredo, ele mandou dia 11, tá? Hoje dia 13, e madrugada do dia 13, provavelmente vai ao ar na segunda ou no sábado, hoje 13 ou na segunda-feira, eu vou analisar isso ainda. Boa tarde, Chico. Por coincidência, agora à tarde, por volta das 14h50, o professor da Dafra me ligou para justificar a falta da peça. Pois bem, me disse que houve uma pessoa muito gentil lá da Dafra, que ele atende essa questão de peças e tal. Eu não sei nem se eu podia estar citando o nome dele, acho que eu vou cortar o áudio para não dizer o nome da pessoa, tá? E eu estou sendo bem sincero aqui com vocês, tá, pessoal? Isso aqui não é um vídeo... não vou ficar fazendo muito corte, não, mas eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu acabei citando aqui, mas eu cortei o nome na edição, porque não tem nada a ver citar o nome da pessoa do que é um funcionário da Dafra. Pois bem, me disse que houve uma grande... ele, o funcionário, me disse que houve uma grande demanda dessa peça e que o estoque tinha se esgotado em todas as concessionárias. A peça que o Marcos Alboredo precisa. Deixa eu ver se ele contextualiza aqui. Deixa eu contextualizar. Eu lembrei aqui. O Marcos, ele me mandou uma mensagem que, infelizmente, eu não printei. pedindo uma ajuda. Ele tem uma Maxine 400. E essa Maxine, ele passou por uma enchente e aí aquaplanou. Não sei se foi enchente, foi na rodovia, foi isso. Ele estava na rodovia, aquaplanou e ele perdeu essa parte de baixo, uma carenagem que é uma parte de baixo do assoalho dessa moto. Simplesmente saiu. E eu acho que é do lado direito da moto. Ele me mandou um vídeo que eu vou colocar para vocês verem já, já. Vocês vão entender tudo visualizando. O próprio Marcos Alboredo gravou. Eu pedi para ele gravar, para mostrar tudo, e-mail e tal. E ele vai explicar para vocês direitinho. E eu estou contextualizando. Então ele me mandou essa mensagem pelo próprio canal, aqui no canal mesmo, uma mensagem. E eu disse, Marcos... E ele pediu minha ajuda. Ele disse, Chico, preciso de tua ajuda, cara. Você tem contato com os caras, vê o que você pode fazer por mim, intercede aí, cara. Porque eu já estou há dois meses esperando essa peça. Eu achei um absurdo isso. E eu estou tentando provar que a logística da Dafra é eficiente. Mesmo eu fazendo as críticas à Dafra. Galera, eu comprei uma moto da Dafra. Eu acredito nas motos da Dafra. Eu acredito na marca. Eu não comprei porque eles são meus patrocinadores. Eu comprei a moto, galera. Não tem financiamento de nenhuma marca. Eu não sou pago por nenhuma marca. Não sou, tá? Nenhuma marca me dá um centavo. Marca de moto, montadora. Então eu comprei porque eu acreditei. Eu gostei primeiro de tudo. Eu achei o atendimento da concessionária Dafra aqui em Salvador excepcional. Tanto que se tornaram meus parceiros. Me ofereceram a moto para a Test Ride. Me deixaram mil quilômetros com a moto. Eu rodei mais de mil quilômetros. E antes dos mil quilômetros eu já tinha dito para eles. Simplesmente eu quero a moto. Vamos negociar a moto. Negociamos, fechamos o negócio. Comprei a moto. Eu sou dono de uma Dafra Citicom 300i. E não me arrependo. A moto é espetáculo. E aí quando eu vejo. Depois de todo esse meu trabalho que eu estou fazendo aqui. Sem nenhum patrocínio. Sem nenhum nada. Não sou pago pela Dafra. Mas simplesmente porque eu quero que a marca continue crescendo. Ela teve uma queda vertiginosa. E não consegue se reerguer. Então aí eu vejo o e-mail do Marcos. A mensagem do Marcos. E ele me manda esse e-mail. Então contextualizei vocês. É uma peça da parte inferior do piso da moto. Da Maxine dele. E lembrando. Maxine é uma moto que custa mais de 30 mil reais. Pois bem. O funcionário me disse que houve uma grande demanda dessa peça. Uma grande saída. Vendeu muito. E que o estoque tinha se esgotado em todas as concessionárias. E a previsão de reposição dessa carenagem será em torno de 4 meses. Ou seja, vou ter que ficar aguardando até agosto para repor essa carenagem. Agosto de 2019. Estamos em abril de 2019. Esse vídeo está sendo gravado dia 13 de abril. Disse a ele que é um verdadeiro absurdo. É uma falta de respeito com o consumidor. Disse também que é por isso que essas marcas nunca chegam a brigar com as líderes de mercado. Como Honda e Amar. E que a confiança se acaba no pós-venda quando precisamos repor as peças. Porém, sei que ele é um simples funcionário. E aí ele não está denegrindo ninguém. Isso aqui foi a forma dele expressar que ele, sendo funcionário, ele não tem como representar mesmo a marca e dizer Olha, vamos resolver porque eu vou dar um jeito aqui. Não tem. E ele está ali sendo pago para ouvir as reclamações. A única coisa que ele pôde fazer por mim é me mandar um e-mail quando a peça, informando quando a peça chegar no Brasil. Pois ela vem de Taiwan. Ele disse que me avisaria por e-mail que é para que eu vá até a concessionária e reserve a carenagem. Outro absurdo, já que a concessionária exigiu um sinal para a reserva. Então, geralmente fazem isso, tá Marco? Eles pedem, isso aí é normal, tá? Eles pedem 50%. Geralmente faz isso. Eu já comprei, eu vou citar já já o exemplo que eu tive com a Suzuki. E por sinal foi muito bom, tá? Alguns anos atrás. Eles pedem 50%, às vezes 30%. No caso da Suzuki, eles pediram 30% de entrada. Eu dei 30% e paguei os 70% restantes quando a peça chegou. Então isso é comum, tá? Nada contra dar um sinal, mas pagar agora e ter que esperar 4 meses, acho o tempo demais de espera. Aí eu concordo com você, Marcos. Por isso que eu digo, galera, o Marcos é um cara muito ponderado, tá? Não é um doido que tá me mandando aqui, espumando e reclamando e xingando. Não, o cara mandou e-mail, o cara é sensato. Estão vendo o vídeo aí, o cara. Por fim, amigo Chico, te agradeço pelo interesse do meu caso e vou ficando aqui, sentadinho, aguardando essa bendita carenagem. Grande abraço e boa sorte na sua sitcom. E aqui ele me manda a mensagem que o funcionário da DAFRA mandou. E aqui tem aqui, que ele entrou em contato com o saque da DAFRA. E aí ele bota o número de protocolo, tem tudo aqui, bonitinho. E aí deixa eu falar, vou discorrer algumas coisas antes de soltar o vídeo. Hoje, hoje não, ontem, dia 12, eu tô gravando na madrugada do dia 13. São 1h50 da manhã. Então, ontem no dia 12, o Pablo, que é meu amigo, parceiro da Mega Motos Bahia, que é concessionário da DAFRA, ele veio aqui, mandou a equipe dele aqui pegar a minha moto. Tua gentileza, eles vieram aqui pegar a sitcom, que vocês viram no vídeo, nesse vídeo aqui, o estado que ela tá. O pessoal veio, recolheu a moto e levou. E aí eu falei pro Pablo, Pablo, seguinte cara, me dá uma ajuda. Eu tô com um inscrito meu que tá com essa situação, tal, eu mostrei o e-mail pra ele. Primeiro eu falei no WhatsApp com ele. O Pablo de pronto falou assim, cara, me manda aí os dados, eu quero saber dessa carenagem, porque eu posso ajudá-lo. Eu posso verificar aqui no nosso sistema se tem. Vai que os caras lá da concessionária, sei lá, não acharam. E a gente aqui, de alguma forma, ele me explicou lá que ele poderia dar um jeito e conseguir essa carenagem. Eu achei muito legal da parte do Pablo. Ele tá sempre disposto a ajudar. E eu tenho vários inscritos que falam de Horizon. Pô, Horizon 150, eu sempre mando pro Pablo. O Pablo entra em contato com eles e fecha negócio. Os caras mandam moto pro Brasil inteiro, pessoal. Então, se você quer um Horizon 150 branca e não tem aí na tua cidade, vou deixar aqui na descrição o contato da Mega Motos. Os caras mandaram a moto pra Florianópolis. Um inscrito meu entrou em contato com eles e disse, ó, aqui não tem a Horizon da cor que eu quero que é branca. Vocês tem aí? Tenho. Então, manda pra cá. Eles venderam. Sai daqui de Salvador, foi pra Florianópolis. Assim como outros estados, eles estão vendendo moto. Graças aqui ao canal. Então, o Pablo é um cara muito prestativo. Ele realmente entrou em contato com o pessoal da parte de vendas lá, de peças só. Questão interna mesmo, pelo sistema. E depois, rapidamente, ele falou, Chicão, realmente não tem jeito. Essa peça não tá no estoque, eu não posso fazer nada. Realmente, é o que ele falou, é o que o outro funcionário confirmou, não tem jeito. E aí fica o meu agradecimento, Pablo. Muito obrigado por ser tão prestativo. Obrigado, cara. Vocês da Mega Motos representam muito bem a da Afri, fazem a diferença. E aí, vamos lá. Antes de eu fechar, mostrar o vídeo do Marcos, eu quero dizer o seguinte. Eu já tive uma experiência do tipo com a Suzuki. Eu tinha uma Intruder EVS 800, 1996. Comprei essa moto e foi uma das motos que eu mais amei. E eu, quando eu comprei essa moto, ela tava muito castigada. Muito castigada mesmo. Ela tinha ficado parada há muito tempo e tal, e eu decidi abraçar e adotar a moto. Ela não tinha mais suspensão, amortecedores traseiros. São aqueles bichoques. Todo cromadão, a moto é toda cromada. A moto é linda, galera. Eu vou ver até se eu acho uma foto pra mostrar pra vocês. Eu tenho uma foto. Vou mostrar agora pra vocês, eu tirando onda aí. Eu ainda novinho, o tio Chico não tinha nem barba. E eu tirando onda com essa moto aí. A moto é linda, maravilhosa, toda cromadona. E aí não tinha mais amortecedor. Esse amortecedor tinha aqui no Brasil, fácil de achar. Eu sabia que não tinha mais na concessionária, porque é moto 96. Isso tem o quê? Sei lá, 10 anos que aconteceu. Um pouco mais. E aí eu fui na concessionária, numa outra concessionária. Eu não fui no Jura, eu não fui lá na Guimarães Motos. Eu fui numa outra concessionária Suzuki que tinha aqui. E fui lá e pedi pra eles, olha, eu quero dois amortecedores dessa moto aqui. O cara foi lá no sistema, fez... Olha, não temos aqui no estoque aqui no Brasil. Tem no Japão. O senhor quer? Quero. Quanto é? 1.500 reais o par. Eu fiz... Caro, mas não tem jeito, né? Procurei no Mercado Livre, na época, não tinha. E aí eu fiz, tá bom, eu quero minha moto. Eu quero uma moto impecável. Eu tava arrumando a moto toda. Eu fiz, tá bom. Como é que é o esquema? O senhor paga 30% agora, a gente faz o pedido. O senhor vai aguardar 60 dias. Bom, não tem jeito. 60 dias. Batata, galera. O amortecedor chegou em 60 dias. 60 dias tava lá. Paguei os 70% restantes. E a moto ficou impecável. Eles ainda instalaram 100% no problema. E assim como eu falei nesse vídeo, que eu não sei se eu vou achar direitinho, eu falei da BMW. E o tratamento como a BMW tem com os seus clientes de respeito. Qualquer veículo de qualquer ano da BMW, você consegue comprar peça. Qualquer peça. Os caras, eles fabricam a peça se tiver necessidade. De qualquer veículo de qualquer ano da BMW. E a Suzuki ainda tem isso também. Se você tiver uma moto muito antiga da Suzuki, você acha a peça no Japão. Então eu acho muito legal isso. Das montadoras tem esse respeito. E aí vamos voltar pra Dafra. Bom, se sabe que tá tendo uma saída de Maxine. E tá tendo uma saída boa de Maxine no país. Tá tendo saída boa de Scooters. De Citycom. De Cityclass. Por que cargas d'água vocês não pediram mais? E aí eu vou dizer o porquê desses quatro meses. E aí eu acho uma coisa meio... Meio sacana. E aí eu vou falar assim mesmo, tá? Pra vocês, Dafra. Eu sei que vocês estão... Vocês pedindo esses quatro meses. Porque vocês pedem pra evitar os custos de envio. Vocês pedem uma remessa grande. E eu sei disso porque na época que eu comprei os meus amortecedores da Suzuki. O rapaz da venda, ele fez, olha. O senhor vai ter que esperar 60 dias. Porque a gente tá esperando fechar os pedidos do Brasil inteiro pra vir do Japão. Bonito, né? Na realidade, podia até ser 30 dias. Mas eles estavam esperando fechar. Então é como se fosse o seguinte. Você vai pedindo uma carenagem que não tem aqui. Uma outra peça que não tem aqui. Então eles vão fechando o máximo de coisas. Pra poder fechar esse container. Pra vir de lá. De Taiwan. Então não é aquela coisa de... Não, me dê essa peça. Bota no avião e vem. Não. Então pra eles terem o mínimo de custo. Eles pegam aí o máximo de pedidos. Juntam aí 4 meses de pedidos. Ou 2 meses, sei lá. Porque de lá pra cá deve demorar, sei lá, 15 dias, um mês. Não sei. Eles juntam o máximo de pedidos num tempo X. E manda tudo pra lá. Pra que venha tudo de vez. E eles gastem um container. Ou o mínimo. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Mas eu sei que o modo desoperante de algumas empresas é esse. Então eu acho que é por isso que eles pediram os 4 meses. Fica um absurdo isso. Inclusive alguns advogados que podem ajudar aqui. Já disseram que o direito do consumidor exige 30 dias de entrega. É um negócio desse assim. Então Marcos, já vou te dizer. Procura teu advogado, cara. E vê o que você pode fazer em relação a isso. Entrar com o processo. Não entre em pequenas causas. Não entre em Procon, nada disso. Porque Procon não resolve zorra nenhuma. Pequenas causas mesmo. E aí procure o seu advogado. Eu não vou ficar dando conselho jurídico aqui. Porque eu não sou advogado. E eu não posso nem fazer isso. Mas procure o seu advogado. Explique sua situação. Porque você ficar 4 meses esperando chegar uma peça de uma moto que você comprou. É um absurdo. Então procure o seu advogado. Entre em contato com o seu advogado. Mas deixa eu dar uma dica pra você. Você já entrou em contato com o funcionário. Faz o seguinte. Vai lá no site da DAFRA. Vê se ele tem algum link lá de ouvidoria. Ou fale conosco. Manda esse mesmo e-mail que você me mandou. Manda esse aqui. Tá bem claro a sua indignação. Manda pra eles. Só coloca lá um resumo do que aconteceu. Manda pra eles porque você tem que ter registro. Do que você fez. Bom. Você registrou lá na DAFRA. Na ouvidoria deles. Ou no fale conosco. E aí você vai num outro site chamado. reclameaqui.com.br. Vai lá. Protocola. Seu pedido. Sua reclamação. Não é garantido que a DAFRA vai lá e vai te ajudar. Mas tá lá. Tá lá bonitinho. Certo? E aí você vai entrar em contato com seu advogado. Mediante todas essas duas informações. E aí printa a tela. Transforma no PDF. Tá? Tanto na ouvidoria. Com número de protocolo. Bonitinho. Quanto no reclameaqui.com.br. Com número de protocolo. Tudo bonitinho. Vai lá no teu advogado. Conversa com ele. Ele vai te orientar. Ao que fazer. Qual procedimento. Se vocês vão dar entrada. Num processo de pequenas causas. E aí. Claro. Você tem que dar um tempo. Pra ver se a DAFRA. Entra em contato com você. Tá Marcos. E aí vamos ver se a DAFRA. Fala comigo. E eu passo contato seu pra eles. Não sei. Pessoal do marketing. Presta atenção. Se vocês quiserem o contato do Marcos. Eu passo pra vocês. Tá? Vocês tem meu contato. Vocês tem meu WhatsApp. Então se vocês quiserem falar comigo. Fala comigo. Eu passo pra vocês. Porque assim galera. É. Aí eu tô falando pro pessoal do marketing. Da DAFRA. O cara comprou uma Maxine 400. O cara tem condição. E mesmo que você não tivesse. Fosse perrapado. Tivesse comprado uma moto de 150 cilindradas. O cara comprou a moto de vocês. O cara acreditou. Eu acho. É. Pô. 15 dias úteis. Beleza. Foi o que me deram. Na entrega. E aí eu vou dar um spoiler logo aqui pra vocês. A DAFRA me deu 15 dias úteis. Pra entregar as peças. Que eu pedi. E foram muitas peças de carenagem. Muito detalhezinho. Da sitcom. Não foi barato. Me deram 15 dias úteis. Quando o Pablo me falou isso. E aí galera. Não tem nenhuma. Carteirada minha. Porque eu sou youtuber. Influenciador. Escambau. Não tem nada disso não. Eu não falei com ninguém da DAFRA. E o Pablo. Ele é um concessionário. Ele não vai chegar. Ó. Bota mais rápido aí. Porque é Chico Sepúlveda. Não. Ele faz isso por sistema galera. Vai ter um engraçadinho. Que vai dizer assim. Ah. Porque o cara é Chico Sepúlveda. Os caras vão se tremer. E vão mandar mais rápido. Galera. Seguinte. O Pablo. Ele faz o pedido por sistema. Não tem como ele colocar uma observação. Por favor. Mandem rápido. Porque é o tio Chico. Não. Não tem. Então ele colocou lá no sistema. Ele pediu já. Tá. E aí eu vou contabilizar a partir de segunda-feira. Porque ele vai dar realmente a baixa lá. Pô. Segunda-feira. Não tem treta. Eu tô falando a Vera pra vocês. De coração. Não tem treta. Então o Pablo disse. Chicão. Quinze dias úteis. E eu falei. Pablo. Quinze dias úteis dá o que? Vinte dias? Ele fez por aí. Aceitável. Pra mim é aceitável. Vinte dias úteis. Desculpa. Quinze dias úteis. Claro que pode ter feriado. Pode ter alguma coisa que atrase mais. Mas quinze dias úteis. Quando você não tem uma peça na concessionária. Pô. É chato. Se você só tem uma moto. Eu sei. Você vai ficar quinze. Vinte dias sem tua moto. Dependendo da peça. É chato. É. Mas galera. Não é só com a Dafra que acontece isso. Tá. Veja esse vídeo aqui. Que eu postei. Que eu tô anunciando. Mostrando aí o que aconteceu com os estragos lá na minha sitcom. Veja. E leiam os comentários da galera. Tem gente que tinha Brois. Honda Brois. Que ficou aí. Um mês. Mais de um mês esperando uma carenagem. Honda Brois. Tem gente com Yamaha. Que ficou também na mão. Então vamos parar. De ficar. Atirando pra todo lado. Sem ter razão. É aquela crítica que não tem. Não é nada construtiva. Então vamos pensar racionalmente. É o que eu tento mostrar pra vocês aqui no canal. Não tem puxa-saquismo. Não tem jabá. Não tem nada. Todas as montadoras passam por essa situação. Todas. Principalmente. E aí principalmente. As montadoras que importam motocicletas. No regime CKD. Que é a Hauju. É a Dafra. Porque importa a moto da TVS. Que é indiana. Da Sim. Que é taiwanesa. A Kinko. Que importa também. A taiwanesa Kinko. A Hauju. Que importa a Hauju. A JTZ no caso. Que importa as Kinkos. Taiwanesas. E as Hauju. Que são chinesas. Claro que eles tem um estoque grande. De algumas peças. Mas às vezes você não tem. Um bloco ótico. Algum detalhe. E aí você tem que mandar trazer da China. Ou de Taiwan. E aí tem sim um tempo. Então eu imagino. Que 15 dias úteis. Ou 30 dias se a moto não tiver. Se a peça não tiver no Brasil. É o limite. 30 dias. Eu não estou falando 30 dias úteis. Eu estou falando 30 dias. É o limite como diz o código de defesa do consumidor. Até falei errado. Código de direitos. Sei lá como foi que eu falei. O código de defesa do consumidor. Diz são 30 dias. Então por que cargas d'água você dá? Não tem essa maldita carenagem? O cara comprou uma Maxime, bicho. E vocês não tem uma carenagem. E botar o cliente para esperar 4 meses. É meio absurdo isso. E é passível o processo. É absurdo. Não dá para entender. Vocês não terem uma peça dessa. E pelo menos não prometerem ao cliente que entregue isso em 30 dias. Compra essa maldita peça e manda trazer de avião, cara. Eu faço compra aqui de AliExpress. Coisas gigantescas. E chega. Tem o custo disso. Afinal de contas, vocês venderam uma moto cara para esse cara. E mesmo que não fosse uma moto cara. Vocês têm que fazer isso. Ou tenham em estoque. Agora, eu estou falando de fabricante, galera. Se liga. Eu não estou falando de concessionário. É diferente o que eu estou falando. O fabricante tem que ter essas peças todas em estoque. Não são fabricadas aqui. São fabricadas em outros países. Mas o concessionário, ele não precisa ter essas peças na concessionária. Por quê? Se ele não tem a peça, no caso de uma carenagem como essa que o Marcos falou. O Marcos falou. Ele vai e pede para o fabricante. E o fabricante manda para o concessionário. O problema é quando nem o fabricante tem. Que é essa situação que o Marcos está passando. Tá bom? Assista um vídeo aí. Do Marcos. Grande Chico, meu camarada. Como vai você? Tá aí, ó. A Maxi. Aquela que eu falei que perdi a carenagem. Eu vou mostrar para você. Em detalhes. O que aconteceu aqui. Então, vamos lá, Chico. É assim, ó. Essa daqui é a parte que eu perdi. Da carenagem. Foi um dia de chuva. Peguei uma aquaplanagem muito forte. E acabei perdendo ela. Tá? Na verdade, eu perdi as duas carenagens. Perdi essa carenagem. Né? Eu consegui repor. Eles têm essa carenagem. Isso não está faltando para eles, por enquanto. No lado esquerdo. Todas as que eu fui, todas têm. Perdi esse protetor aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. A água bateu. Foi embora. E perdi essa. Gastei. Trezentos e setenta reais. A carenagem do lado esquerdo. Eu gastei. Trezentos e noventa reais. E a outra do lado direito. Se tivesse, também seria trezentos e noventa reais. Só que está aí, ó. Uma excelente moto. Não tenho o que reclamar dela. Já comprei ela em novembro. Ela está... Comprei ela com dezoito mil e quatrocentos quilômetros. Ela está com... Deixa eu mudar aqui no... No modo dela. Ela está com vinte... Espera aí. Aqui, ó. Ela está com vinte e nove mil... Seiscentos e noventa e oito. Vinte e nove mil seiscentos e noventa e oito quilômetros. Eu já rodei consideravelmente aí com ela, né. Um pouco tempo de uso. Ela é uma moto dois mil e quinze. Assim, economia, conforto. Eu não tenho o que reclamar dessa moto. É excelente. Eu até comentei num vídeo de você. Um vídeo que você fez aí. Que... Que tinha um... Um rapaz aí que estava em dúvida. Se comprava a moto. Se não comprava. E... E eu falei pra ele. Eu dei... Deu meus pitacos aí na... Nos comentários aí. Falando que podia comprar, sim. Que a moto é excelente. E ela realmente... Ela é excelente, viu. Eu não tenho o que reclamar dela. Ela faz... O consumo dela aqui dentro. Urbano aqui. É de vinte e cinco a... A vinte e oito quilômetros. Depende da sua tocada, né. Na estrada ela faz um pouquinho menos. Porque toda vez que eu viajo, eu viajo com a minha esposa. E aí eu coloco os alforges nela. Eu coloco coisas no baú. A gente vem... Pra vocês terem ideia. Eu tô querendo colocar uma... Uma churrasqueirinha aqui em cima. Pra colocar mais uma... Mais uma mala aí. Porque a gente vai lotado. A gente vai pesado. E ela pesada na estrada. Cem, cento e vinte. Ela não chia. Ela vai que vai. Dependendo da reta que você pegar. Até uns cento e trinta. Cento e quarenta você consegue nela. Mas não tem necessidade. Aí o consumo começa a ficar muito... Então assim... Pesado. Andando entre cem e cento e vinte. Ela faz aí seus vinte a vinte e dois quilômetros. Eu acho... Assim... Excelente. O freio dela é... Fora do comum também. Eu tive uma PCX. Né? Já tive... Uma CB400. Mas... É... Assim... O freio dessa... Dela é... Indiscutivelmente... Um dos melhores. Que eu já... Que eu já vi. Já. Esse tamanhão todo aí. Ela freia muitíssimo bem. E é isso, Chico. A única coisa que... Tá me desagradando aí. Né? É... É em questão desse... Dessa carenagem aí, né? Dessa carenagem aí que... Que não encontra esse... Assim, eu... Eu sexta-feira ainda... Fui pra São Paulo. Fui na... 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 General Osório lá. Que é o point das motos, né? E... Infelizmente... Não... Não... Não tinha nada lá. Tem uma concessionária da... Uma loja especializada da... O cara também... Disse que... De... De... Já tinha passado uns... Trinta, quarenta... Clientes lá que também... Estão sem essa carenagem. Né? E uma coisa que eu... Até... Falo pra vocês, né? É... Galera... Quando tiver uma... Uma... Poça d'água muito grande... É... Passa devagar. Na verdade... Eu tava na... 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 Avianxieta. Que é uma... Uma autoestrada. Que é uma rodovia, né? E de noite... O vidro dela... A bolha dela... Às vezes ela atrapalha de noite. Né? Chovendo... É... Com... Viseira do capacete... Mas a... A bolha... Eu... Eu acabei não enxergando... E... Deve ter entrado ali... A uns... Oitenta por hora... Eu deveria estar... E, assim, bateu legal, pegou e, assim, ela tem uma junção aqui, ó, tá? E ela sai facilmente, ela vai embora. Foram-se as duas embora. Isso aqui também parece que é bem rígido, mas, assim, ele não é. Ele é um plástico, né? Então, foi embora também, ficou só os pedaços aqui, ó. Ficou aqui só os pedaços, né? E, assim, eu aconselho, galera, quando passar por uma poça d'água, uma coplanagem aí, e, é, vai na boa, vai na manha porque ela perde em si mesmo. Eu tava junto com um amigo meu que também tem uma Maxi, ele também perdeu, tá? Ele perdeu também, e ele deu o azar de perder justamente do lado direito, ele também tá sem. Ele também tá aguardando junto comigo. Né? Na chegada da peça. E é isso aí. Mas, no mais, eu não tenho o que falar da moto. Então, é isso, Chico. Eu sou fã do seu canal. Eu, é... Vi o seu vídeo lá, falando a respeito do seu acidente com a Maxi, com a Citicon, né? E, assim, fiz um comentário lá. Achei necessário ter comentado lá com você a respeito do que eu estou passando, porque você vai fazer o teste da logística com eles, né? E, assim, na parte, em relação à Maxi, eles estão deixando muito a desejar, né? Gostaria muito que eles dessem uma solução logo nisso, porque tem muita gente... Eu acho que isso aí tá... Você quase não via essa moto na rua. Hoje você já tá... O público tá aderindo mais, né? As scooters em geral, né? E, assim, a Maxi, você já tá começando a ver mais motos nas ruas, né? E, assim, eu acho que se a empresa, ela quer crescer, ela quer chegar perto das líderes, né? Ela precisa começar a enxergar nós, consumidores, né? Ela não pode deixar a gente na mão. E aí, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a Dafra, né? Eles me retornaram. Eu vou encaminhar todo esse e-mail pra você, tá? Eles me perguntaram o ano, o modelo da moto, o Renavan, pegaram o Renavan da moto, tudo. E aí, um rapaz, três dias depois, ligou pra mim, dizendo que realmente não tem a peça, né? A peça tá vindo de Taiwan e vai chegar daqui quatro meses, que vai chegar, chega no Porto de Paraná, e aí, em Itajaí, desculpa, em Itajaí é que chega e depois que é distribuído, uma semana depois já tá nas lojas aí. Mas aí, com tanta gente esperando, né? É capaz de chegar nas lojas e já rapidinho acabar, né? Então, eu acho que eles estão deixando muito a desejar isso aí, né? A moto é aquilo que eu te falei, não tenho o que reclamar dela, mas, infelizmente, a Dafra, ela tá deixando a desejar nesse ponto aí, referente à Max. Sim, espero que você tenha uma boa sorte aí na CITICOM, né? E é isso, meu irmão. Obrigado aí por tudo aí que você tem olhado aí pela gente aí, né? Olhado os nossos problemas, você não pega só o seu problema, você tá pegando o problema do pessoal em geral aí. E legal que você tem jogado aí nas redes sociais aí, que quem sabe alguém acorda lá e dá uma melhorada, né? Só pra te falar também a respeito de seguro. Galera, vamos fazer seguro, tá? Essas motos aí, as peças são caras, eu acho que a sua moto também não vai ficar barata. Eu fiz um seguro da Mafri. Onde a franquia, ela ficou em 3 mil reais, mas só ali, só aqueles pedacinhos ali, eu gastei mil, se eu cair com essa moto, provavelmente vai passar de 5, 6 mil reais, tranquilo. E assim, fora as outras comodidades, né? Como roubo e assim, um pneu dessa moto furar, eu não tenho como trocar. Então, eu tenho guincho até 1.200 quilômetros, né? É uma baita de uma comodidade, né? E é isso, tô gostando demais da moto. Não pretendo vendê-la por conta disso. Vou esperar a peça chegar, vou colocar, deixar ela novinha de novo. E adoro a moto. A moto é valente, é guerreira. Não tenho o que falar dela. Só a única coisa que tá deixando a desejar aí é essa bendita logística aí. Essa falta de peça. Tá bom? Então, um abraço. Fica com Deus aí. E parabéns pelo seu programa. Como vocês viram, é uma pessoa bem esclarecida, é um cara que é até tranquilo, ele tá passando até de forma muito tranquila. E Marcos, eu tô contigo, eu tô te ajudando aqui, vou tentar te ajudar da forma que eu tô fazendo aqui esse vídeo. E que seja exemplo pra vocês, meus inscritos, se você realmente tem um problema como o do Marcos, um problema real. E se você sabe lidar com isso de forma educada, sem xingamento, sem exacerbar nada, tem que ser racional nessa hora, como o Marcos está sendo. Traga esse problema pra cá, eu vou analisar, vou ver se dá pra ajudar, tá? Mas eu não posso garantir nada também. Então, Marcos, eu vou tentar dar esse suporte pra você. Vamos ver se o pessoal da DAFRA dá essa resposta. Se eles me procurarem pedindo seu contato, darei, tá? Eu acho que vai ser legal. Tomara que o pessoal do marketing assista esse vídeo pra poder... Pra gente entender por que quatro meses. Impossível você ficar sem essa peça até agosto de 2019, galera. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabou o ano. A gente tá em abril. O cara vai ficar sem essa peça até agosto? Não tem cabimento. Enquanto isso, Marcos, vá tomando suas providências pra você tomar as medidas cabíveis jurídicas, tá? Não dorme no ponto não, cara. Você comprou uma moto cara e você... E mesmo, repito, mesmo se você tivesse comprado uma moto de, sei lá, 10 mil reais, você estaria coberto de razão pra fazer qualquer tipo de procedimento, entrar com uma ação judicial contra a DAFRA, tá? Faz esses três processos que eu lhe disse, manda um e-mail pra ouvidoria deles, depois manda um e-mail, uma mensagem, mesma mensagem que você mandou pra ouvidoria, pega o protocolo, deixa tudo bonitinho, documenta isso, guarda, vai pro reclameaqui.com.br, protocola lá também, fala com teu advogado, vê o que teu advogado vai fazer, não deixa de falar com teu advogado, toma as medidas cabíveis e vamos esperar que a DAFRA tome algum posicionamento, porque não dá, desse jeito não dá. Eu até agora não tive nenhum problema com a sitcom, até agora não tive. O que tá previsto são 15 dias úteis, que pra mim é satisfatório, é ok, é aceitável, porque essas peças não estão na concessionária, estão no fabricante. Agora, se não tiver nenhuma peça no fabricante, o fabricante disser assim, olha, você vai ter que esperar até agosto, imagina, entrar nesse mesmo container aí do Marcos, Marcos, aí o bicho vai pegar, a casa vai cair também pra DAFRA, porque é impossível, né, como é que pode, né, desse jeito, não dá. Enfim, continuo acreditando na marca, eu estou realmente muito satisfeito, eu sei que você também tá, Marcos, porque realmente as motos são magníficas, e vou continuar acreditando na marca, não desisto não, inclusive, se a minha experiência com a sitcom continuar tão boa quanto ela é, comprarei uma moto zero, tenho interesse, na Megamotos. Uma moto zero, uma sitcom zero. Eu pensei até em pegar uma Maxine zero também, não agora, mais pra frente, mas eu acho que já é uma moto muito grande pra mim, pro meu propósito. Bom, tá aqui meu recado dado pra você, se você tem um problema parecido com o do Marcos, manda pra cá, falicom.com.br, talvez eu te ajude, talvez não, tá, eu vou avaliar, e eu não garanto que eu possa te ajudar sempre. E é isso, pessoal. Espero poder ter ajudado, todos vocês, deixa aqui o comentário, o que vocês estão achando disso, vocês já passaram por uma situação parecida, deixa aqui o relato de vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa situação com todas as montadoras, todas, eu tô falando aqui da DAFRA em específico, mas eu sei que muita gente já passou com Honda, com Yamaha, com Suzuki, com todas essas montadoras, inclusive com essas mais premium. E aí vamos falar de Kala Saki, vamos falar de Triumph, vamos falar de BMW, tenho certeza que vocês já tiveram problema com isso. Coloca aqui, vamos colocar esse vídeo aqui como um protesto, coloca aqui o que você passou, pode ser testão, testinho, não importa, dê o seu relato, é importante para que abra o olho dessas montadoras, para que todo mundo também, quem passa por isso já passou, para que tome coragem e processe. Tá bom? Um beijo para vocês, deixa o joinha, também se você não quiser dar o joinha não tem problema, amanhã tem mais vídeo, e um beijo. Compartilha esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho